Olá, eu sou a Sandra Parma. Muitos me conhecem pela luta em valorizar as nossas tradições, a nossa cultura e o nosso direito de liberdade de todos os que resolveram abraçar o Sul, sejam nascidos ou não aqui. Fiquei indignada ao receber o vídeo de um certo ex-deputado de nada que nos chama de ignorantes e canalhas só porque não temos um bandido de estimação. Então, gostaria apenas de ressaltar ao ex-deputado de nada que o Sul é formado por homens e mulheres que levantam ainda na madrugada para ajudar este país a seguir em frente. Qual foi a sua contribuição como deputado em toda a sua carreira? O que o senhor fez pelo Brasil? Pare de defender bandidos e crie vergonha na cara. Comece a trabalhar de verdade. Nós não aceitamos a bandidagem, corrupção e imoralidade que você defende ao defender Lula. Esse cretino destruiu o país, endividou os estados e nós estamos fazendo essa limpeza tão necessária. Grandes empresas tiveram que fechar porque Lula mandou o nosso dinheiro para Cuba, Venezuela e tantos outros países comunistas ao invés de investir no nosso próprio crescimento industrial. Aqui mesmo, em Santa Catarina, tivemos vários casos de empresas com mais de 34 anos de existência que foram fechadas pela crise. Vai lá explicar para as várias centenas de desempregados o que eles têm para agradecer ao teu amigo. Nós não temos nada para agradecer a Lula. Fechamos fábricas, diminuímos a produção, não por falta de garra, mas porque o aumento da carga tributária e a falta de infraestrutura e burocracia acabou com as nossas empresas. Nós criamos, nós trabalhamos, nós fazemos, porque essa é a nossa cultura. Mas não toleramos mais o roubo dos nossos impostos. Só em 2017, Santa Catarina contribuiu com mais de 50 bilhões e 300 milhões de impostos. Sabe o que retornou para nós? Pouco mais de 9 bilhões. 41 bilhões foram para Brasília para sustentar os corruptos que você defende. Todos os nossos irmãos brasileiros são roubados diariamente por esses bandidos que você defende. Respeite para ser respeitado. E no que depender de nós, sulistas, nenhum bandido ficará impune. E no que depender de nós, sulistas, nenhum bandido ficará impune. E no que depender de nós, sulistas, nenhum bandido ficará impune. E no que depender de nós, sulistas, nenhum bandido ficará impune. E no que depender de nós, sulistas, nenhum bandido ficará impune. Obrigado.